No começo eu ralava muito ali, eu fiquei doente, eu ia trabalhar doente O próprio Gugu mesmo várias vezes já falou pra mim, o Gugu gente O Gugu já falou pra mim, a banheira fez o sucesso que fez graças a você E não é só porque eu também chegava lá e botava a bunda pra cima Que a gente mora num país tropical, que as pessoas, a paixão é, o bumbum e tudo mais Não era só isso, era que eu apanhava muito dos caras ali no começo Eu apanhava, eu fui fazer... Apanhava de bater mesmo? De luta De luta, porque tinha a força, ele tinha que usar a força É, já que muitos não podiam tirar proveito, não queria perder E o prêmio era muito bom pras mulheres e pros homens Então os homens eles lutavam mesmo, aí eu fui fazer jiu-jitsu, eu fui fazer maitai Eu fui fazer artes marciais pra parar de apanhar, porque eu apanhei muito naquela banheira A gente foi gravar com o Pochá e o próprio, eu, o Pochá e o Gugu O próprio Gugu falou, não é verdade, a Luís apanhou muito Eu levava a cabeçada no nariz, apanhei muito Eu levava a cabeçada no nariz, não é verdade, a Luís apanhou muito Obrigado.